Eu sinto esse som O que eu sinto por você é o meu paixão Vou curtir o búfalo do marajó Dizer o que eu sinto já não vai adiantar A song on the radio, but it don't sound the same Tentei esconder a saudade, mas as lágrimas sempre vêm Abraço meu travesseiro e beijo em você O que eu sinto esse som O que eu sinto por você é o meu paixão Vou curtir o búfalo do marajó Onde eu te encontrei Dançando o som da nossa canção Com o DJ talão Eu vou ficar aqui esperando Preciso ter você Com o DJ talão Vou ficar esperando você Dizer o que eu sinto já não vai adiantar A song on the radio, but it don't sound the same Tentei esconder a saudade, mas as lágrimas sempre vêm Abraço meu travesseiro e beijo em você O que eu sinto esse som O que eu sinto por você é o meu paixão Vou curtir o búfalo do marajó Onde eu te encontrei Dançando o som da nossa canção Com o DJ talão Eu vou ficar aqui esperando Preciso ter você Com o DJ talão Vou ficar esperando você Eu vou ficar com o DJ talão Eu vou ficar com o DJ talão Eu vou ficar com o DJ talão O DJ talão